Então vamos lá pessoal, esse aqui é o site para emissão da CND do município de Gameleira O link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo, é só você colar no seu navegador que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal E a partir de agora é muito simples, é só você vir aqui em contribuente, pessoa jurídica Clicou em pessoa jurídica pessoal? Aqui mais abaixo onde está escrito CPF barra CNPJ Você coloca o CNPJ que você quer estar utilizando, eu vou colocar qualquer um aqui para mostrar para vocês como funciona Você clica em ok, vai aparecer essas informações aqui pessoal, você clica em uma dessas setinhas aqui para você estar podendo emitir a sua certidão E agora é simples, é só você vir em certidão negativa de dedos, aguarde um pouco e vem aqui mais abaixo em uma outra página, imprimir todos Clica em fazer download e pronto pessoal, seu documento será impresso E documento impresso, ok? Esse aqui foi o site para emissão da CND do município de Gameleira, muito obrigado pela sua atenção Tchau, tchau! E aí E aí E aí Obrigado.